Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta 10 passos para alcançar seus sonhos. Prefácio Em minha vida profissional, já tive ocasiões de prefaciar ou redigir mensagens de recomendação a numerosos livros. Mas nenhum, nem de longe, me deu tanta alegria quanto este, que agora, por honroso convite da doutora Adriana Maria dos Santos Queiroz de Oliveira, ilustre juíza de direito, venho prefaciar. 10 passos para alcançar seus sonhos. A história real da ex-faxineira que se tornou juíza de direito. Nesta obra, a autora relata os principais episódios de sua vida, ou melhor, de sua saga, já que sua vida não é uma vida comum, mas tem algo de épico e heróico. Na verdade, toda sua existência foi e prossegue sendo uma constante luta contra as adversidades, numa contínua superação. Ela apresentava tudo para dar errado, mas deu certo, porque nunca admitiu a possibilidade de fracassar. Este livro contém mais pela força irresistível dos exemplos que pelo enunciado textual. A demonstração cabal de que com força de vontade inabalável tudo consegue. Um sonho ousado só é real para pessoas que não ousam acreditar neles. Mas pessoas de valor e coragem, como a doutora Adriana, acreditam nos próprios sonhos, porque para elas, sonhos ousados são desafios que podem se tornar reais, desde que obstinada e incansavelmente perseguidos por uma vontade forte e determinada. Deus quer. O homem sonha. A obra nasce. Escreveu Fernando Pessoa. Deus quis que a menina Adriana fosse uma juíza de direito. Ela, que vivia numa realidade social e econômica radicalmente diversa, quando até mesmo uma diplomação em nível superior parecia impossível. Hoje, entretanto, a doutora Adriana é juíza de direito. Como deu-se esse fato, que a todos assombra? Ocorreu da forma como ela conta, em linguagem singela e despretenciosa, neste livro que escreveu não como objetivo de se vangloriar, mas unicamente para motivar e incentivar as inúmeras Adrianas que existem em todas as cidades, vilas e rincões do nosso Brasil. A também acreditarem nos seus sonhos e a lutarem incansavelmente pela realização deles. Há sonhos de todos os tipos. Sonhos grandes e pequenos, curtos e longos. Há mesmo sonhos de todas as espécies. Mas há um sonho que não existe. O sonho impossível. Adriana dos Santos nasceu em Tupã, no estado de São Paulo, em família nordestina. Foi com enorme dificuldade que conseguiu seguir seus estudos, até concluir o ensino médio. Sentindo forte atração para a ciência jurídica, resolveu inscrever-se para o vestibular de uma faculdade de direito particular. Muitas pessoas, nas condições dela, nem teriam prestado o exame vestibular. Mas ela prestou. Mesmo sabendo que, se aprovada, não teria como pagar o curso. Por que agir assim? Porque, sabiamente, não pensou nas dificuldades futuras. Pensou só nas imediatas. O objetivo imediato, o desafio a ser superado naquele momento, era o do vestibular. E a jovem Adriana fez o exame e foi aprovada. O primeiro passo estava dado. Agora, o desafio era outro. Como pagar o curso? Lutou para conseguir uma bolsa de estudos. A força de muita luta conseguiu uma bolsa parcial, suficiente para pagar apenas a metade da mensalidade. Para pagar a outra metade, não hesitou. Empregou-se como faxineira na santa casa de sua cidade. O que recebia era suficiente para completar o pagamento do curso. O que sobrava era muito pouco, mas bastou para a jovem determinada ultrapassar a nova etapa da sucessão de desafios que foi a sua vida. Durante cinco anos, trabalhou como faxineira. Durante o dia, e cursou o direito no período da noite. Os finais de semana e todos os breves lapsos de tempo disponível durante a semana foram empregados no estudo, na leitura, no aprofundamento do que ouvia em sala de aula. Nunca se envergonhou diante de colegas da profissão temporária que adotara. Nem havia do que se envergonhar, porque, na verdade, hoje, no brilhante currículo amealhado pela meretíssima juíza de direito da primeira vara da infância e juventude da comarca de Quirinópolis, Goiás, nenhum dos muitos títulos que conquistou dá tanta glória quanto o de ter sido faxineira e ter, assim, conseguido honesta e meritoriamente pagar o seu curso. Muita gente superficial e sem a têmpora de caráter da jovem Adriana teria desistido diante da perspectiva do trabalho pesado e socialmente pouco valorizado na Santa Casa. Mas ela não hesitou e seguiu adiante, enfrentando o desafio de dedicar-se ao trabalho na Santa Casa durante o dia e concentrar-se nas sutilezas do direito no período noturno. Concluído o curso e conquistado o ambicioso diploma, visou mais alto. Não queria ser uma advogada comum, mas almejava ser juíza. Partiu, então, para São Paulo e me procurou, no complexo jurídico que leva o meu nome. Queria aprimorar seu conhecimento jurídico, seguir nossos cursos preparatórios e habilitar-se, mais tarde, a prestar concurso para magistratura. Ela me contou sua história e me falou dos seus projetos. Logo à primeira vista, olhando nos olhos daquela jovem advogada de 24 anos de idade, tive certeza de que estava diante de uma lutadora, de uma pessoa em comum, de alguém que, sem dúvida, estava fadada a um grande futuro. Combinamos, então, que ela seria contratada como funcionária do complexo e, ao mesmo tempo, admitida como aluna no período noturno. Por sete anos, ela trabalhou conosco na área administrativa do complexo jurídico. No dia a dia, ela ia laboriosamente construindo o Edifício do Sólido Saber Jurídico, que a capacitou para ser aprovada num concurso muito disputado, de modo que foi com 31 anos de idade nomeada juíza de direito no estado de Goiás. Quando ela me convidou para sua posse, fiz questão de comparecer com toda alegria e, ao mesmo tempo, com muito orgulho, já que a doutora Adriana, como seu exemplo de vida admirável, constituiu uma das mais lídimas glórias da nossa instituição. Confesso que me emocionei muito quando a abracei. Naquela inesquecível cerimônia realizada em Goiânia, no dia 8 de janeiro de 2011, correram milagrimas nos olhos. O sucesso daquela querida amiga me fazia lembrar as dificuldades, certamente menores que as dela, pelas quais eu também tinha passado muitos anos antes. Quando eu, Damásio de Jesus, ingressei na Faculdade de Direito de Bauru, éramos, no Brasil, uma população de quase 60 milhões de habitantes. Não éramos ainda potência emergente, e sim, estávamos franca e desinibidamente colocados no terceiro mundo. A indústria automobilística brasileira ensaiava seus primeiros feitos. Aproximava-se o governo de Juscelino, que prometia fazer em cinco anos uma obra de 50. E o Brasil ainda sonhava um dia vir a ser, pela primeira vez, campeão mundial de futebol. Bauru era, naquele tempo, uma cidade provinciana e acanhada. Mas, para mim, que vinha dali de perto, de Marília, era a Uber, espécie de mini São Paulo, a capital. Então, mostrava-se o auge dos auges. Já constituída com seus 3 a 4 milhões de habitantes, a cidade que mais crescia no mundo. A vida era difícil para nós, estudantes sem grandes posses. O curso era puxado. Como diziam, exigia muito dos alunos. Os professores, idealistas, davam o melhor de si e queriam que estivéssemos à altura deles. Os nomes daqueles mestres inesquecíveis do nosso curso ficaram gravados para sempre na memória. Silvio Marques Júnior, Otávio Stuck, Aldo Castaldo, Fernando da Costa Tourinho Filho e tantos outros. Ocupei, durante anos, um quarto de hotel da Avenida Rodrigues Alves, em Bauru. Mais precisamente, no quarto número 31 do Hotel Tapajós. Depois, Hotel Terra Branca, hoje fechado. Para acompanhar o curso de Direito, precisava estudar arduamente, sem esmorecer. Uma fraqueza significaria um atraso. E atrasar-se para um moço que estava lutando pela vida significaria uma derrota impensável. À noite, no meu quartinho, eu me debruçava sobre o Pontes de Miranda, Basílio Garcia, Nelson Hungria, o Velho Clóvis e tantos outros professores que tinham livros. Quem, às duas horas da manhã, de sábado para domingo, passasse pela rua, viria a luz acesa no meu quarto. Estava queimando as pestanas, como se dizia. Foi uma luta constante, contínua, sem recuos ou contemporização. Eu não podia permitir, insisto, vacilações. Minha paixão era ser juiz de direito. Para afastar completamente qualquer tentação, escrevi estas palavras na madeira interna da porta do guarda-roupa. Serei juiz. Todos os dias, quando abria a porta, lia o lembrete que marcava a meta da minha vida. Era uma mensagem de autossugestão, muito eficaz, que exorcizava qualquer desânimo. Ser juiz tornou-se uma ideia fixa, quase uma obsessão. Só os apaixonados vencem a luta pela vida. E eu, sem dúvida, era um apaixonado. Preparei-me arduamente para o concurso. Já durante os cinco anos de faculdade, concentrei a atenção nas matérias que, mais tarde, teriam peso maior no concurso para juiz, especialmente direito civil, processo civil, penal, processo penal e constitucional. Nas matérias que teriam menos importância no concurso, eu me esforçava somente para tirar nota 7 na faculdade, de modo a ficar dispensado dos exames de fim de ano e poder. Assim, dedicar mais tempo às disciplinas que realmente me importavam. Tudo em ordem à meta da minha vida. Ser magistrado. Não cheguei, entretanto, a ser juiz. Aconteceu que, depois de formado, compareci ao cartório do saudoso Silvio Teles Nunes para ler no diário oficial o ansiado edital do concurso. A vida, contudo, me reservava uma surpresa. No lugar do edital do concurso, foi publicada a lei do interstício, estabelecendo que somente poderia prestar concurso para a magistratura, o bacharel que estivesse dois anos de efetivo exercício na advocacia. Eu, jovem e impetuoso como todos os moços, tinha pressa. Para mim, esperar dois anos parecia uma eternidade. Fui me aconselhar com o professor Silvio Marques Júnior, promotor de justiça, e por sugestão dele, prestei concurso e ingressei no Ministério Público. Fui aprovado num concurso difícil e muito disputado. A ideia seria que eu ficasse dois anos no Ministério Público e prestasse concurso na magistratura. Mas, como diz um ditado na Inglaterra, quer fazer Deus dar boas gargalhadas? Então, conte a ele os seus planos de vida. O meu projeto inicial de ficar um prazo na promotoria e depois ingressar na magistratura foi abandonado. Meu casamento com a promotoria foi longo e feliz. Durante 26 anos, galguei passo a passo todos os níveis do Ministério Público, até aposentar-me no mais alto posto da carreira, o de procurador de justiça. A vida tem caminhos que, por vezes, surpreendem. Não cheguei a ser juiz, como tanto sonhei. Mas hoje, tenho a alegria de ter sido professor de centenas de juízes, promotores, delegados, advogados e mesmo professores de direito. Eu quero deixar aqui para a doutora Adriana algumas palavras que possa ler, compreender e aplicar a vida inteira, sempre recordadas quando tiver obstáculos na vida. Pedras no caminho sempre vão existir, em todos os momentos. Quanto mais os anos passam, quanto mais as águas do rio Tietê da minha vida correm para o mar, mais aumentam as situações que exigem firmeza de caráter e persistência de propósitos. Quem se habitua a conviver com elas, quem as enfrenta, quem chega a gostar das montanhas e superar porque vê nelas desafios, será um vencedor. Quem, pelo contrário, foge das situações que chamam de problemas, tem medo deles e se deixa vencer por eles, será sempre um derrotado. Doutora Adriana era uma jovem pobre que enfrentou todos os embaraços possíveis e imagináveis. Precisou trabalhar como faxineira para sobreviver, mas nunca desistiu de estudar, de lutar, de progredir. Trabalhou no nosso complexo jurídico. Nele, se preparou e conseguiu realizar seu sonho de ser aprovada num disputadíssimo concurso para juiz de direito. Ela é uma glória para o complexo educacional Damásio de Jesus. Todos os meus trabalhos e esforços de uma longa vida como professor e profissional do direito já estariam largamente compensados só com a vitória da doutora Adriana. E ainda haverá outros sucessos. Doutora Adriana deve lembrar-se de todos os momentos difíceis, da grande lição que constitui a vida dos vencedores. Não se esqueça de que as pessoas não valem pelo que têm, mas pelo que são. Não valem até mesmo pela inteligência que possuem, mas pela força de vontade que são capazes de exercitar. Inteligente para entender isso, graças a Deus, a Senhora é e muito. Que Deus lhe conceda vontade forte, firme, inabalável, capaz de enfrentar e vencer todos os desafios da vida. Concluo este breve prefácio registrando com imensa satisfação que depois de sua gloriosa tomada de posse, a doutora Adriana não deu, como no título do romance de Hemingway, Adeus às Armas, mas prosseguiu sua luta. Continuou à procura de novos desafios a serem superados. Trabalhou inicialmente como juíza substituta da primeira vara criminal da comarca de Quirinópolis. Depois, foi transferida para São Simão, Goiás, como juíza titular e mais tarde foi promovida a juíza titular da primeira vara cível da infância e da juventude. Em Quirinópolis, foi a primeira mulher a exercer o cargo de juíza e também a primeira juíza a presidir uma sessão de tribunal do júri na cidade. Foi também diretora do fórum. Agora, já com seis anos de exercício da magistratura e tendo ainda uma longa carreira pela frente, ela resolveu publicar este livro, que recomendo vivamente a todos os leitores e, de modo especial, aos jovens que desejam seguir alguma das carreiras jurídicas. Só me resta cumprimentar a brilhante e valorosa autora e argumentar que seu livro constitua uma boa semente que, lançada no solo fértil do espírito de muitos leitores, germine, dê frutos e produza muitas Adrianas como ela. Pois se há uma coisa de que nosso Brasil anda muito necessitado, é de Adrianas. Contam que, terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, um piloto inglês inaugurou um táxi aéreo. Certo dia, quando o avião levantou o voo do aeroporto de uma cidade, terminando uma viagem, notou que um animal pequeno corria perturbado entre seus pés. Ele vai derrubar o avião, pensou. Lembrou-se, então, de algo que aprendera na guerra. Animal pequeno tem medo de altura. Então, ele levou a aeronave em algumas centenas de metros e... o pequeno animal se acomodou quieto em um dos cantos do avião. Animal pequeno tem medo de altura. A doutora Adriana Maria não tem medo de altura. Eu a abençoo, cara juíza de direito. Damásio de Jesus, procurador de justiça, aposentado no estado de São Paulo, jurista renomado, especialista em direito penal, autor de inúmeras obras jurídicas e fundador do complexo jurídico Damásio de Jesus. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. no canal.